O pedágio da Rio Santos consta com três postos de arrecadação, um em Itaguaí, um em Mangaratiba e um em Paraty. São valores diferenciados. Você tem o valor de 4h60, de segunda a sexta, das 6h às 18h. E tem o valor de 7h60, de sexta à segunda, das 18h às 6h. Feriado, também o valor é de 7h60. Se você não tiver o TAG, você vai ter que entrar no aplicativo da CCR ou entrar em contrato pelo WhatsApp para efetuar o pagamento. O pagamento deve ser feito dentro de 15 dias após a sua passagem. Então, não deixe de pagar, porque senão você está lascado. Cobranças automáticas, sem cabine. Então, efetue o pagamento o mais rápido possível para você não ter dor de cabeça lá na frente.